Amém, amém, aleluia, nós estamos sendo amassados pelo Senhor nesses dias, né, confrontados e permitindo que a luz do Senhor entre no nosso coração, é diferente quando Jesus confronta e quando o diabo acusa. Quando o Senhor nos confronta naquilo que nós estamos errando, Ele traz arrependimento e o arrependimento produz confissão e a confissão, perdão e perdão, renovo. Com o diabo diferente, Ele te acusa e te diz, para você não tem jeito. Eu aprendi uma coisa com a filha do nosso pastor Márcio, a Mariana, a caçula. Ela ouvia muitas coisas quando era pequenina na escola, muitas acusações, muitas palavras de maldição e o pastor Márcio ensinou para ela, filha, tudo que te disserem, coloca cinco palavras na frente. Meu Pai Celestial me diz. Meu Pai Celestial me diz. Aí quando o seu coleguinha fala assim, é feia demais. Aí você pensa, meu Pai Celestial me diz, você é feia demais? Não. A Bíblia diz que eu sou imagem e semelhança do Deus vivo. Então não tem jeito de eu ser feia demais. Eu posso ser feia para um, mas vou ser linda para outro. Então descarte aquilo que não se encaixar nessa sequência. Meu Pai Celestial me diz. Que não tem jeito para mim? Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eu posto todas as coisas naquele que me fortalece. Não é isso? Meu Pai Celestial me diz que não tem perdão para o pecado que eu cometi. E a Bíblia diz outra coisa. Que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Nos purificar de todo... Nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então se o diabo está se aproveitando do seu confronto para tirar proveito e te acusar e te dizer que para você não tem jeito, lembre-se que ele é um mentiroso morro. E que o seu Pai Celestial te diz que corrija o filho a quem ama, a quem quer tratar para poder usar. Amém? Essa é a diferença do confronto que o Espírito Santo traz. Ele traz a consciência de pecado. Às vezes a gente está andando num caminho torto e a gente nem se dá conta disso. E aí o Espírito Santo vem, mostra para a gente, olha, você está no caminho errado. Endireita as suas veredas. Deixa eu endireitar. Deixa eu endireitar as suas veredas. Ele te aponta o caminho certo e a possibilidade do recomeço. O sangue de Jesus é suficiente para nos lavar e para nos possibilitar o recomeço. Amém? Esse amor, né gente, que a gente nunca vai entender. Que amor é esse? Que amor é esse? Abra sua Bíblia, no livro de 1 João. No capítulo 4, 1 João 4, a partir do verso 7. 1 João 4, a partir do verso 7, diz assim, Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e Ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e Ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Aleluia. Esse é o maior desafio, a meu ver, na vida cristã hoje. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Quando a gente para um pouquinho diante da televisão e a gente escuta as notícias mundiais, as notícias globais, a gente sabe que o tempo está se aproximando, a gente está sentindo o cheiro do tempo, o cheiro do fim dos tempos. Algo que ninguém pode prever, porque ontem, né, ontem acabaria o mundo, se nós estamos aqui hoje, né, o próprio filho não sabe o dia. Mas o meu irmão e eu brincamos que Jesus está assim, ó. Querendo, querendo vir, ansiando por dar o próximo passo e esperando o pai dizer, né, pode ir, vai buscar a minha igreja. Ô, como nós ansiamos por isso, né. E nesses tempos, um sinal desses tempos é o amor se esfriando de quase todos. Meu Deus, como chamam outra coisa de amor. Chamam desejo sexual de amor, atração física de amor, afinidades de amor. Isso não é amor. Amor é quando você trata o outro da maneira que você gostaria de ser tratado. O amor é uma escolha. Não é um sentimento. Os sentimentos nos traem, nossas emoções são perigosas. Se elas são dominadas pelo Espírito Santo, elas são uma bênção. Agora, se elas ficam soltas, a gente vê como as doenças da alma, né, como as emoções das pessoas têm levado as pessoas para a cama. Para os hospícios, para os sanatórios, para os remédios, para a depressão. Isso tudo porque as nossas emoções não são tratadas e não são curadas. E a gente se guia, às vezes, por afinidades. Nós precisamos de ter pessoas com as quais temos afinidades. Nós precisamos ter pessoas com as quais temos uma ligação de afeto. Gente que abraça, gente que beija, gente que elogia, gente que encoraja, gente que corrige. Mas só isso não é amor. Essa é apenas uma expressão de amor. Mas amor é uma escolha e um mandamento. E a melhor definição que eu encontrei para amor é isso. É fazer com o outro o que eu gostaria que fizesse comigo. Então, eu não gostaria que as pessoas falassem mal de mim pelas costas. Então, se eu amo o meu irmão, mesmo que eu não me afine com ele, eu não vou falar mal dele pelas costas. Na hora da necessidade, às vezes, eu não tenho nenhuma vontade de ir lá ajudar o outro. Minha emoção não me diz que eu tenho que ir e estender a mão. Não estou tintindo nada. Mas o Senhor, que habita em mim, diz que estando as minhas mãos, fazer o bem, se eu não faço, eu peco. Então, eu vou sair do meu lugar de comodidade e por amor, não por afinidade. Não porque eu quero receber alguma coisa em troca. Mas porque eu quero obedecer e amar. Eu vou lá ajudar o meu irmão. Vocês conseguem entender? E nos nossos dias hoje, esse é um desafio muito grande, porque nós vivemos uma época de individualismo. O individualismo é promovido. A gente vê nos decalcas, nos carros, você merece ser feliz. E você merece mesmo. Mas o outro não. O outro não merece? Muitas vezes, a mensagem subliminar nessa frase, você merece ser feliz, às vezes a mensagem subliminar nisso é, e que o outro se dane. Se precisar de você pisar no pescoço do outro para ser feliz, seja feliz. Se precisar de você terminar com o casamento para ser feliz, seja feliz. Se precisar de você sair da igreja para ser feliz, seja feliz. Se precisar de você entornar o caldo, ir para as baladas, sabe, viver tudo o que sua carne quer, vai ser feliz. Mas Jesus continua com o mesmo padrão. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E o curioso é que ele é o maior presente de amor, e a maior fonte de amor. Ninguém nos amou e não nos amará como Jesus nos amou. Essa frase ficou banal. Uma frase rapidinha, de efeito para o evangelismo. Jesus te ama. As pessoas passaram a banalizar no mundo essa frase, até brincam, quando eles querem zoar com a nossa cara. Eles falam, aí Helena, tudo bem? Jesus te ama. Jesus me ama, né? Eles banalizaram, eles não sabem o poder, a dimensão, a profundidade dessa frase. É Jesus te ama. Jesus te ama tanto, que ele foi no seu lugar, pagou a dívida que você devia, morreu a morte que você deveria morrer, para que você tivesse aberto o caminho de volta para casa. Eu fico pensando quando Jesus estava pendurado naquela cruz, olhando para a multidão, observando ele na cruz. Os olhares deviam dizer assim, né? Mas como que pode? Ele salvou a tanto, não pode salvar ele mesmo. Como é que pode? Ele ressuscitou Lázaro, e agora está aí tão, fragilizado. Também devia ter aqueles olhares assim, bem que eu sabia que não era tudo isso, viu? Olha aí. Devia ter aqueles olhares assim, ai meu Deus, se alguém quer desconfiar que eu sou discípulo dele, eu vou ser o próximo. Devia ter aqueles olhares assim, três anos desperdiçados da minha vida. Larguei minha casa, minha família para seguir esse homem, agora está pendurado numa cruz, o mestre vai morrer, está morrendo. Mas ele não era Deus, como é que ele está morrendo? Era tudo mentira. Ele via em cada olhar, a dúvida, o medo, a decepção, a frustração, porque eles ainda acreditavam naquela visão do Messias, triunfalista, que o reino do Messias era desse mundo. Eles ainda não tinham entendido a revelação do reino, a extensão do reino, que jamais acaba, jamais morre, é estabelecido para sempre. E estava todo mundo ali perplexo. Eu fico imaginando os discípulos no sábado. Que devastação. Que crise de identidade que aqueles homens deviam estar vivendo. Meu Deus. Mas peraí, nós não piramos. A gente não imaginou, a gente viu ele ressuscitando morto. A gente viu. E por mais que Jesus tenha avisado, falado, eu acho que eles tiveram a plenitude dessa revelação, depois de Jesus ressurreto, e depois da revelação do Espírito Santo, depois que eles receberam o Espírito Santo, eu acho que a ficha caiu completamente. E eles entenderam. Isso muniu aqueles homens de uma ousadia tal. Que aqueles mesmos que correram, abandonaram, negaram, fugiram. Todos eles morreram de morte violenta. Nenhum homem faria isso se não tivesse visto Cristo ressurreto. E recebido a revelação do Espírito Santo. A maior evidência para mim da ressurreição de Cristo são os relatos bíblicos das visões que tiveram dele? Não. São os relatos bíblicos de quem aqueles 11 covardes se tornaram. Eles eram covardes, medrosos, saíram correndo na hora H, abandonaram o mestre, deixaram ele sozinho, negaram. Pedro era o cara, gente. Pedro andava debaixo da asa de Jesus. Para todo lugar que Jesus só podia entrar com dois ou três, Pedro estava no meio. para Pedro que Deus revelou tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Pedro é que foi andar sobre as águas. E Pedro é que negou Jesus três vezes, não uma, três. O que que aconteceu para esse homem se transformar num modelo de ousadia que morreu violentamente por amor a Cristo e não se julgou digno de morrer na mesma posição que o mestre. Só o encontro com Jesus ressurreto. Ele olhou nos olhos de Jesus ressurreto. Ele recebeu o Espírito Santo em Pentecoste e o medo que havia em Pedro foi extinto pelo amor. Nós temos medo de tantas coisas e a Bíblia diz que o amor lança fora o medo. A gente tem medo de se entregar, a gente tem medo de sofrer, a gente tem medo de ser traído, de ser enganado, mas quando a gente ama genuinamente, a gente não tem esse medo. Porque você não está esperando receber nada em troca. O prisma é outro. Eu estou aqui para dar, não para receber. Se eu receber alguma coisa, já estou no lucro. Se eu não receber, eu já estou no lucro também, porque eu estou vivendo o plano de Deus para a minha vida. E hoje, essa palavra amor foi corrompida. Até para fazer sexo é vamos fazer amor. Amor não se faz. se é assim, né? Então, quando não tivermos mais envolvimento sexual, não amaremos mais. Hoje, as pessoas se conhecem e no mesmo dia vão para a cama. Meninas hoje vão para, se relacionam sexualmente com três caras na mesma noite. isso é amor? Nem os bichos, nem os animais procedem dessa forma. Existem certos gêneros de animais que são fiéis a um só parceiro o resto da vida. A gente vive protegido dentro do ambiente da igreja, protegido entre aspas, a gente não tem acesso a muita das porqueiras que acontecem por aí. Tanta promiscuidade. A gente escuta tantas histórias tristes dentro da própria igreja. O cara que traiu a esposa, trocou a esposa mais velha por outra mais jovem, e começou a exibir a mais jovem na mesma igreja. Frequenta todo mundo na mesma igreja. Amante, o marido, a traída, os filhos. Tantas dores. Cadê o amor? Isso é falta de amor. O desejo sexual pode ter acabado, a atração pode ter acabado, mas o amor não pode acabar, jamais acaba. aí as pessoas falam assim, ah, o casamento acabou, o amor acabou. O amor não, a sua atração pode ter acabado. O seu desejo pode ter acabado, a sua paciência pode ter acabado, mas se acabou porque nunca houve. amor é fazer com o outro o que você gostaria que fizesse com você. Você gostaria que as pessoas honrassem a aliança que fazem com você? Gostaria, gente? Então você também tem que honrar as suas. Isso é amor. E o interessante é que quando a gente se dispõe a amar, a obedecer um mandamento, gente, quando eu era adolescente, eu ouvia isso, não me passava aqui, olha, amor é uma escolha. Ah, não é não. Não é não. Eu tenho que achar um menino bonito. Tem sim, viu, gente? Viu, jovens? Tem sim. Você tem que ter atração física por aquele que você quer que seja seu marido, atração física por quem você quer que seja sua esposa, mas não pode parar aí, sabe por quê? Porque a beleza passa. Eu não peso mais 52 quilos, nem tenho uma cinturinha de 70 centímetros, não mesmo. O meu rosto já não é mais todo lisinho. Tem muita tinta no meu cabelo. Eu não sou mais a menina que eu fui. O João também não é o menino que ele foi. Mas eu o amo ainda mais pelo homem que ele se tornou. E hoje os relacionamentos são descartáveis por isso. Eu te quero por aquilo que você pode me oferecer. o dia que você não puder me oferecer mais eu te descarto como um objeto qualquer. Isso não é amor. Isso é um sentimento centrado no ego, no eu. E quando você é amoroso, você tem amor, você tem um olhar generoso para o outro. eu olho para o João, aquele menino foi embora. Quando a gente se casou, ele tinha 19 anos. Eu tinha acabado de fazer 22. Ele tem que me escutar, porque quando ele nasceu, eu já corria. aí ele fala assim, sim, mas eu corri mais porque eu te alcancei. E eu fico olhando os cabelos brancos do João surgindo na barba e ele fica incomodado e eu acho ele lindo. Eu estou doida para ele ficar de cabelo branco. João, você branquinho com esse olhar azul. Meu Deus, Jesus me abana. Outro dia, meu filho virou para mim o Arthur, que é o número 3, olhou para mim, mãe, passou a mão na minha barriga? Você está barriguda, hein, mãe? E eu fiquei manjando ele. E aí os outros, Arthur! A Clara e o Miguel, Arthur! Arthur, o que que tem? E eu deixei, dei corda. Ah, o que mais, Arthur? Aí ele ficou olhando para mim, passou a mão assim no meu rosto. Tem umas marquinhas aqui que não tinha. Aí eu olhei para ele, ri. Falei com ele assim, mas foi por um bom motivo. Minha barriga ficou flasta para dar lugar para vocês quatro crescerem dentro dela. Isso é um bom motivo. E as rugas que eu tenho aqui, eu consegui de tanto rir ou de tanto chorar na presença de Deus em quebrantamento, então foi por um bom motivo, Arthur. Agora eu consegui esse olhar generoso porque alguém olhou generosamente para mim. O João nunca disse para mim, você está berriguda, vai fazer um botox. Ele nunca falou isso para mim. Mesmo os meus momentos que eu me sentia mais feia, ele olhava para mim, você é linda, você é minha esposa. minha querida. Isso é amor. Ele não é cego. Nem retardado. Ele sabe que o meu corpo mudou, que eu sou outra mulher, que eu não sou mais aquela mocinha. Mas ele continua com o olhar generoso porque ele me ama. e um dia a gente estava ensaiando lá no Diante do Trono, numa sala, que é a sala do Oxamar, que é uns espelhos, porque o Oxamar fazia coreografia, então eles cantavam e faziam coreografia, então eles tinham que se ver no espelho. A gente estava ensaiando na sala deles. E eu sentei na frente com as contraltos e as sopranos e os homens atrás. E eu lembro que a gente ficava olhando para os meninos pelo espelho. Aí o João mandando beijinho para mim pelo espelho. Aí a certa altura, eu sou míope. Pronto, agora vocês estão todos opacos. Eu não consigo ver os olhos além da terceira fila. Eu vejo só manchas, assim. Então eu não sei se você está olhando para mim, às vezes, você é metida demais, dei tchau para você, você não me respondeu. Eu não sou metida, eu sou cega mesmo. Ou então a gente fala assim, essa Helena se acha, nem estou olhando para ela, está dando adeusinho para mim. Estou dando adeusinho para quem está do lado dela. Então, agora eu vou dar tchau para todo lado. O povo me acha metida, se eu dou, o povo não. Aí eu tirei o óculos da bolsa e pus os óculos. Aí ficou tudo bacana. Aí eu enxerguei o João, aí ele piscou para mim. Aí eu pisquei para ele. Aí ele pega e chegou a boca aqui no meu ouvido e falou assim, finalmente, eu estou piscando para você desde o início do ensaio. E aí Deus começou a me ministrar através daquilo. Eu, é mesmo? Aí eu virei para trás, é mesmo? Ô João, sou cega, né? Desculpa aí. Aí eu pego, tirei e colocá-lo. Embaçado, feio, disforme, bonito, nítido, brilhante. E Deus falou comigo assim, antes eu te via assim, feia, disforme, embaçada pelo pecado. Aí eu enviei Jesus. E hoje eu te vejo através dele. Bonita, justificada, limpa. Amor. Deus me olha pela lente do amor. Tem uma música do Diante do Trono, fez uma versão da Riosong, que eu gosto muito, que diz, Jesus, justiça de Deus, filho do homem, filho de Deus, seu reino vem. Jesus, por nós sacrificados, Glorificado, justificado, seu reino vem. Este reino não fim dará sua glória eterna, pois a majestade e força deste rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Jesus, a exata expressão do amor de Deus, da sua graça, do seu perdão. Jesus, Deus santo e adorado, glorificado, justificado, teu reino vem. este reino não fim dará sua glória eterna, pois a majestade e força deste rei chegou a nós. o seu reino, o seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Deus, esse é o nosso padrão. Esse é o nosso padrão. Ele é perfeito em amor e deseja nos aperfeiçoar em amor. Este é o reino de Deus. Essa é a justiça de Deus. Mas Deus prova seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. tem gente que questiona o amor de Deus. Deus, se o Senhor me ama, manda o profeta ligar para mim aqui agora. Deus, se o Senhor me ama, me dá esse, esse, esse sinal. Deus, se o Senhor me ama, me dá um emprego novo. Deus, se o Senhor me ama, tem hora que eu fico imaginando Deus rindo das nossas meninices. Eu já provei o meu amor. O meu amor te capacita a vencer independente da aceitação do outro. O meu amor te capacita a viver desempregado. Gente, que coisa. Deus às vezes permite por amor que a gente passe algumas magrelas para a gente descobrir que Ele é a fonte e a fonte que temos nele é eterna, jamais esgota. O patrão esgota, a saúde esgota, a atração física esgota, mas o amor não, o amor de Deus jamais acaba. E é nesse amor que Ele pretende nos aperfeiçoar. Vamos lá em Coríntios 13? Esse texto tão famoso, né? Primeiro Coríntios, capítulo 13. Esse texto descreve o amor na sua perfeição, o amor de Deus. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine, ou seja, só vou fazer barulho. Só vou fazer o que é externo. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Isso nos mostra que o nosso conhecimento, os nossos dons espirituais, as nossas habilidades naturais são nada se não são permeadas por amor. Nada. Nada. Imagina, seu doutorado, seu pós-mestrado, eu tenho um amigo que fez pós-doutorado em Harvard. Eu fico pensando, meu Deus, cabeça desse cara, inacreditável. Mas se o Marcelinho, graças a Deus, que ele é um cristão cheio de amor, mas se o Marcelinho não fosse, eu pensava assim, meu Deus, tudo isso é um desperdício. Tanto conhecimento, sem amor é nada. Tanto talento, tem gente que canta demais. Vem aqui, ministra no louvor, mas não tem nada de amor. Lamento te informar. Não está fazendo diferença nenhuma. Só fazendo barulho. Olha como é que isso é sério. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Eu fico pensando assim, às vezes eu fico meditando na palavra, pensando, meu Deus, mas quem ajuda os pobres e dá o próprio corpo para ser queimado sem amor? Tem gente que gosta de autopromoção. Eu ajudo o pobre para eu ficar melhor comigo mesmo. Para eu me sentir boa, gente. E isso gera em mim uma arrogância espiritual. Eu faço, eu aconteço. Eu ajudo os pobres, eu sou cheio de obras, é por isso que a Bíblia fala que a salvação não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Em contrapartida, quando você é cheio de amor, as obras são inerentes ao seu caráter. Você vai fazer obra porque você se importa com o outro, e não porque você quer ser promovido ou receber elogio, nem ganhar o prêmio Nobel da paz, nem ganhar uma matéria numa revista para dizer como que você é legal, receber o cetro do mais generoso. Isso não está nos seus planos. Vocês entendem? O amor é paciente, é benigno. Vamos experimentar colocar o nosso nome no lugar de amor aí? Se você colocar o nome de Jesus, casa tudo, olha. Jesus é paciente, é benigno. Jesus não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Jesus tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Jesus jamais acaba. Cabe, não cabe? Será que cabe o meu nome aí? A Helena é paciente, é benigna, não arde em ciúmes. Não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. A Helena não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. A Helena tudo sofre, tudo crê. Cabe o seu nome aí em todos os itens? O legal é que antes de Jesus não cabia em nenhum, fala sério. antes de Jesus você não se encaixava aí em nenhum. Depois de Jesus na sua vida, eu tenho certeza que pelo menos um aí você se encaixa. Aleluia, né? Ele já está trabalhando, ele já está fazendo. Não é porque a gente é bonzinho não, gente, é porque Cristo em vós é a esperança da glória. É só com Jesus na causa que tem jeito. Sem Jesus não vai dar. mas à medida que a gente vai, sabe, dando espaço para ele se alargar em nós, espaço para ele se aprofundar em nós, espaço para ele remover aquilo que não serve, aquilo que não edifica, aquilo que não presta. Quando a gente dá esse espaço, pode bater Jesus, pode destruir o que o Senhor não edificou, joga tudo fora e pode construir o que o Senhor tem para mim. Aí, gente, nós estamos caminhando. A Bíblia diz que é de fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito. O dia que nós o virmos face a face, seremos como ele é. Gente, já pensou que glorioso isso? Eu vou olhar para Jesus assim e serei como ele é. Serei paciente, benigna, na completude desse amor, na perfeição desse amor. Mas enquanto não chegamos lá, estamos no caminho. Não dá para parar. Não dá para olhar para trás. Olha o que aconteceu com a mulher de Ló. Olhou para trás. E se deu mal a mulher de Ló, virou uma estátua de sal. meus menininhos cantavam quando eles eram menores. Jogue fora a cristeza. Não é tristeza, não é cristeza. E é o fato, se a gente ficar olhando para as velhas obras, para o velho homem, a gente nunca vai avançar em Cristo. Se a gente ficar olhando para o erro humano, sabe? Ah, mas eu estou até bem, Helena. Olha, o meu vizinho puxa um fumo, trai a mulher dele, rouba da mãe dele para comprar a droga. Olha como é que eu sou bonzinho. Por um lado, você pode ser bonzinho, mas é cheio de arrogância espiritual. É para esses caras que Jesus falou assim, mas eu vim é para os doentes. Eu não vim para os sãos. Cada um com a sua pereba, né, gente? Para uns é droga, para outros é fofoca. Para o outro é a traição, o adultério. Para mim é a língua grande. E assim vai. Cada um no seu quadrado. Agora Jesus quer lavar o quadrado, entendeu? Quer tirar toda a porcaria para ser um quadrado limpinho. Um quadrado de vida que coincide com o nome que carregamos, cristãos. Os evangélicos estão se tornando sinônimo de intolerância, preconceito. Tem uma amiga minha que se desviou. E eu comecei a acompanhar ela e discipular, tentando trazê-la de volta para Jesus. O pai era ríspido, era rígido. E ela foi fazer uma tatuagem para peitar o pai. Aí fez a tatuagem e se apaixonou pelo tatuador. O cara não era crente. Você imagina isso na cabeça do pai evangélico militar rígido. O cara estava quase morrendo, coitado. Estava com uma compaixão dele. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente é inflexível, Deus permite algumas coisas para a gente. Eu tenho o maior medo de dizer assim, você viu o que aconteceu com fulana? Não, isso eu não admito. Isso lá em casa não acontece, gente. Não faço, não. Outro dia, o João Luz estava caminhando lá em volta da Lagoa da Pampulha. Vamos caminhar, meu bem. Aí tinha uns caras na nossa frente com as calças aqui embaixo e as cuecas tudo aparecendo. Os caras andando. Aí o João falou assim, que marmota. comigo, né? Só para eu ouvir. Que marmota. Que marmota o quê, meu bem? Esses caras com as calças para cima, com as calças para baixo, levantando as calças para cima. Eu querendo ver cueca de homem. Não estão? Te contaram. Olha o modo horroroso. Eu fiz, meu bem, pega leve. Pega leve, porque nós estamos dois cuequentos lá em casa. Nosso telhado é de vidro. A gente aprende muito pela observação. Quando a gente vê um irmão da gente caindo, às vezes gente que a gente admira, gente de Deus, gente bacana, você vê a pessoa comendo a lavagem do inferno. Aprenda com isso. Aprenda. Sabe por quê? Porque ele é feito do mesmo material que você. Significa que podia ser você. Quando eu vejo um irmão meio tropeçando, a primeira coisa que eu vou é para o joelho. Deus me livra, me livra. Põe um megafone na minha orelha. Quebra minhas pernas. Mas não me deixa cair e ser escândalo para o seu evangelho. Me ajuda, Deus. Porque eu sou feita do mesmo material que o meu irmão. Significa que podia ser comigo. Podia ser eu. Aprenda. Não julgue os seus irmãos. Aprenda com o erro deles. Me deu um temor na hora que eu vi o João falando aquilo, porque eu me lembrei de um pastor lá em Belo Horizonte que ele falava, ele não fazia casamento de gente que havia se divorciado. Ele levantava uma bandeira contra isso. Uma violência. Porque uma coisa é quando você levanta uma bandeira em amor. Outra coisa é quando você levanta uma bandeira que traz divisão, violência, agressão. É diferente. Às vezes você está com a motivação certa com a execução errada. Tem que passar pelo crivo do amor. Porque se não passar no crivo do amor é nada. Como aqui o capítulo de Coríntios fala. Só faz barulho. E aí, esse homem combatia tanto o adultério, falava tão mal, expulsava gente que separava, então vai embora da igreja. E passaram-se os anos e ele assistiu o filho dele, pastor na mesma igreja, adulterando com a líder de louvor. Dispensou a esposa e casou com a líder de louvor. Muito mais jovem do que ele. Você já imaginou que ruína que é isso? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente é muito rígido com as coisas. Tem que passar pelo crivo do amor. Porque se não vai para o crivo da religiosidade e a religião mata. Os fariseus eram os caras, sabiam tudo da lei, praticantes da lei. Mas o amor não estava neles. Por isso eles estiveram diante do rei dos reis, do senhor dos senhores e não reconheceram o Messias a um palmo dos seus olhos. Nós temos que pedir ao senhor para nos encher desse amor. Para sermos pacientes, benignos. Não ardemos em ciúmes. Para que ciúme? Você é único. Para que você tem que ficar sentindo ciúme, inveja do que o outro tem? Deus tem planos para você. não se ufana e se soberbece. Tantas coisas. A gente se apega a tantas coisas, gente. Ganha um PR na frente do nome, uma P na frente do nome, um DR na frente do nome, pensa. Eu sou o cara. tem uma música do João Alexandre que eu gosto muito que fala, né? Diante de Deus não se esconde nada de bom ou de ruim. Deus sabe de cor a intenção dos homens, começo, meio e fim. Pois diante de seus olhos tudo é luz, como o sol do meio dia. Todos são iguais, todos são mortais. diante dele não existem grandes ou sobrenaturais. Todos hão de ver todo o seu poder. Céus e terra, anjos e homens se curvarão diante do rei. Ele é o rei, nós não. A gente é promovido no emprego, a gente ganha um título, a gente ganha uma função, e isso sobe para a cabeça e mata o amor, extingue o amor. Que Jesus permeie o seu coração de amor. Deixe o amor de Deus ser aperfeiçoado em você. Que você seja um amorzinho ambulante. Quando o povo te fechar no trânsito, derrama a bênção. A gente só derrama aquilo que a gente está cheio. Sabe quando você chuta? Uma vez, gente, eu tive uma experiência que me ensinou muito. Estava dirigindo e eu estava seguindo numa via, eu tinha que sinalizar, pedir a vez e entrar à esquerda. Eu sinalizei para entrar à esquerda, vi uma Kombi na mão contrária, piscou farol para mim, tipo, pode ir. na hora que eu fui fazer a conversão, eu me lembrei, não, hoje eu tenho que buscar os meninos na escola primeiro, então eu tinha que seguir em frente. Aí eu segui em frente. O cara da Kombi virou para mim, é Tomaria! Eu virei para ele, cala a boca! Aí eu olhei para o lado, o João estava assim, acho que a Sofia estava no banco de trás, falou assim, mãe? Ela era pequenininha, ela tinha uns 3 anos. Mamãe! Eu, aí aquela vontade de voltar e, desculpa moço, não tem jeito, já foi. Já foi. Imagina, ele olha no retrovisor, está lá, Igreja Batista da Lagoinha. Que vergonha! Aí eu fiquei, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu falei para o moço calar a boca? Se é um homem violento, tira uma arma, me dá um tiro na cara, meu Deus! E Deus falou assim, porque você derramou que você está cheia. Quanto tempo você tem parado na minha presença, Helena? Você está fazendo muito a minha obra. Você está boa em ser minha funcionária, mas não está sendo aperfeiçoada como filha que tem o meu DNA, o meu caráter. Anda comigo, Helena. como diz o moldado por Deus, quem já assistiu essa pregação a minha, siga-me de longe e você me negará, mas siga-me de perto. Suba um monte comigo e você morrerá comigo alegremente, alegremente. Quando a gente anda com Deus de perto, o povo bate na cara da gente e a gente dá outra. O povo obriga a andar uma mira, a gente dá duas. Uma vez eu virei para, eu dava aula no CTMDT e falei com os meninos, gente, aquela palavra então diz, se te demandarem contigo e te pedirem a túnica, dê também a capa. Contextualizando, pessoal, se demandarem contigo e te pedirem o tênis, dê também o celular. Eu quase apanhei na sala de aula. Você, ah, doeu, né? Mas é a mesma coisa, a palavra não mudou, os tempos mudaram. A túnica e a capa hoje é o tênis e o celular. Ah, professora, o que que é isso? Eu sou crente, mas não sou bobo não. Mas devia. Devia. O bom crente é bobo. A justiça dele quem faz é o próprio Deus. A Deus pertence à vingança. A justiça vem de Deus. Você pode tirar o tênis, você quer o celular também? Deixa eu aproveitar, deixa eu te falar, Jesus ama você. Dá o celular e já dá a mensagem. Deixa eu só tirar o chip. Posso tirar o chip? Eu conheço o pessoal, os novatos agora do Diante do Trono, o pessoal mais jovem, foi para o Rio de Janeiro. E aí, os meninos inocentes foram passear numa praça no Rio de Janeiro de noite. Oh, meu Deus. Em frente ao hotel tinha uma praça, vamos passear na praça. Foi o Robertinho Jarley da guitarra. E tinha os outros meninos, mas os meninos levantaram e foram embora. Os assaltantes, observando a Robertinho e o Jarley, se aproximaram, os meninos, bem vestidos, normal e falaram, passa o celular. Ah, Robertinho, ai moço, ai moço. Eu não tenho celular não, eu não tenho, mas ele tem. Robertinho, você contextualizou mais ou menos a palavra, né? Te pediram a sua túnica, mas você deu a capa do Jarley, né? O fato é esse, gente. Quando a gente está cheio do amor de Deus, a gente, quando esbarrarem na gente, a gente vai derramar o nosso eu ou a gente vai derramar Jesus? E isso a gente não produz. Essa intimidade não é produzida na frente da televisão. Essa intimidade não é produzida na frente de novela. Essa intimidade não é produzida nos entretenimentos que a gente proporciona para a nossa alma. Gente, eu não estou dizendo que isso é pecado, não. Eu estou dizendo que tem certas coisas que são listas, mas nem todas edificam. Se você quer ter uma vida santa, você vai ter que se separar. Se você quer ter intimidade com o Senhor, você vai ter que separar tempo para conhecê-lo, para andar com ele, para discernir a voz dele no meio de tantas outras vozes que gritam dentro de nós. Às vezes a gente se perde nas nossas conversações internas. Mas eu acho que eu devia fazer isso, não, eu devia fazer aquilo. Escuta Deus. Ele vai te dar a direção. Mas para isso, você tem que aprender a identificar qual é a voz que é a dele. E isso não se aprende na frente da televisão, nem em congressos, nem em simpósios, nem em moveres. É no seu quarto. Você e Deus. E quando o Senhor me confrontou com aquilo, você derramou o que você está cheia. Você não tem se abastecido em mim. Você está bebendo água suja. Olha o que você está assistindo. A gente assiste violência o tempo todo, a gente vai derramar o quê? Sabe aquele programa do GNT que fala você é o que você come? Espiritualmente é a mesma coisa. Você é espiritualmente o que você come. Se você come a palavra, se você come músicas de adoração, se você come templo aos pés do Senhor, você vai ser um crente robusto. Agora, se você não come isso, você vai colher as consequências. Não é Deus que está te punindo, não. É igual a batata frita e a salada. Fala para você comer um brotinho de brócolis, e o povo faz... Até faz careta. Mas é isso que faz bem, tá? A batata frita é uma delícia. Mas seu colesterol vai lá para as alturas. Aquilo que a gente quer, aquilo que dá prazer, o pecado, é uma delícia. Mas as consequências vêm. E a consequência é a morte. E não é só morte física, não, viu? Morte dos sonhos, morte da família, morte dos planos de Deus, morte da alegria verdadeira. Você é espiritualmente o que você come. Quando você se enche da presença de Deus, você gasta tempo aos pés do Senhor, você se alimenta da palavra de Deus. No princípio, pode ser doloroso. Quando você vai no médico, está infartando, ele fala assim, corta o sal, corta a gordura. Ai, minha picanha. Você até, o cara geme, né? Mas aí está morrendo, tem que fazer a dieta. Aí faz a dieta. No primeiro mês, sofre. No segundo, já não sofre tanto. No terceiro, começa a sentir, sabe, mais disposição, emagreceu, ficou bacana, está com energia. Tem mais apetite por um tanto de coisa que não tinha mais. Aí começam, olha, benefícios. O pessoal começa a elogiar, menino, você está bonito, sua pele está bacana. Nossa, você está com uma aparência ótima, está corado. Perdeu peso? Que bom, você está bem. Mas custou um preço, não custou? E depois esse cara vai tentar comer a picanha de novo, não consegue comer como antes. Não é? Igual quando você faz jejum de refrigerante. Você é doido com a pretinha. A gente que é crente fala do vício do outro. Fulano fuma, fulano bebe. E você é viciado em Coca-Cola. Qual que é a diferença? Nenhuma. Que isso, Helena? Você está sendo radical. Cerveja estraga o corpo. Vocês já leram o que o refrigerante causa no nosso organismo? Entra na internet e fala os danos que o refrigerante causa ao organismo humano. Seu cabelo vai ficar assim. Ah! 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 A gente põe veneno para dentro do corpo da gente. Mas é gostoso, então vale. É igual pecado. Se a gente dá prazer, então vale. Mas vai te matar. Tira a pretinha da vida e você vê como é que a sua carne manda. O Deus deles é o ventre. Tira a comida. Ah! Tira o café. Tira o café. Dó de cabeça. Tô com jejum de café. Cris de abstinência. É vício, gente. É vício. Tá vendo como é que a gente é religioso? Dizem os médicos. Dizem os médicos que tomar um cálice de vinho todo dia é bom pra saúde, mas vai um legalista religioso ver um crente tomando um copo de vinho. Vai ou você passa em algum restaurante ver a Helena tomando uma taça de vinho. Helena, hein? Tornando o vinho. Legalismo. Você entorna a Coca-Cola. Tá fazendo mal pro seu corpo. O vinho ainda tem um benefício. A Coca-Cola não tem nenhum. O pessoal da Coca-Cola vai me processar, né? Mas essa conversa toda é pra gente refletir o que a gente tem posto pra dentro espiritualmente falando. Se você não se abastece em Deus, esse amor nunca vai ser aperfeiçoado em você. Desenvolvei a vossa salvação. Deixa Deus crescer em você. Se alargar em você. Deixa as fontes de águas vivas fluírem do seu interior. Ele tem essa promessa. Aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. E do seu interior fluirão rios de águas vivas. Mas aquele que beber da água que eu lhe der. Você não bebe da água do Senhor. Você bebe da Globo. Da Record. Você bebe da internet, gente. Helena, sabe o que é? Eu não tenho tempo pra ler a Bíblia. Mas vai dormir de madrugada, porque às vezes chega arrebentado do serviço, do trabalho, e senta na frente da internet. E se a mãe e a esposa não falarem, vem pra cama. Não vai. Mas eu não tenho tempo pra ler a Bíblia. Eu começo a ler a Bíblia, me dá um sono. Então, lamento te informar. Você vai continuar vivendo a mediocridade de uma vida religiosa. Mas Deus nos chamou para viver as delícias do cristianismo. E é tão interessante, gente. São os paradoxos divinos. Quem quer achar a vida, perde. Pro mundo hoje, você abrir mão da internet pra ler a Bíblia, é perder a vida. Mas é aí que você vai achar. É aí que você vai achar. Prioriza o que realmente vai fazer diferença na sua vida. Ande com pessoas que vão te provocar mais sede de Deus. Sabe? Tem sempre aquele assim que o pessoal fala assim, a turma fala assim. Ah, não vou chamar o fulano pro churrasco, não. Porque ele é muito santarrão. Ele vai ficar dando lição de moral pra todo mundo. Pois é o santarrão que você tem que chamar, tá? Ele às vezes pode até estar meio descompensado. Mas o fato é que se ele tá buscando realmente a Deus, ele vai ser temperado, vai ser ajustado. Vai ser aperfeiçoado no amor. E você também vai ter mais sede de Deus. Eu sou muito grata a Deus por ele ter colocado pessoas que me ensinaram ao meu redor a ter mais sede de Deus. A ter mais fome de Deus. Eu louvo a Deus por pessoas que tiveram coragem no meio de uma conversa e falaram assim, gente, vamos parar com essa conversa? Essa conversa é pecado, isso é maledicência. Vamos parar? Eu louvo a Deus. Essas pessoas são criticadas, são tidas como santarrão, mas é elas que levam a gente pra mais perto de Deus. Feche seus olhos. Que sejamos aperfeiçoados no amor. Que o amor de Deus permeia os nossos relacionamentos. O amor de Deus tem se manifestado através de você? As pessoas veem Jesus no seu sorriso, no seu abraço. Um dos maiores elogios que eu já recebi foi, uma menina chegou pra mim e falou assim, quando eu abraço você, parece que eu tô abraçando Jesus. Eu pensei, eu pensei, é pra isso que eu sirvo. Se a minha vida não servir pra manifestar Jesus, ela não serve pra mais nada. Eu sou tão imperfeita, gente. Eu sou tão irritadiça, sabe? Tão limitada. Às vezes na minha sede de justiça, eu sou tão brusca, tão contundente, tão intolerante. Mas eu não quero permanecer assim. Eu quero ser cheia de amor. Amor do mestre. Em 99% das minhas ministrações, eu termino com um apelo ao altar. Porque eu nunca quero privar as pessoas de... de ter uma oportunidade de recomeço. Eu creio nessas atitudes, sabe? Que nos movem. Que nos levam ao altar. E dizer, Deus, estou aqui porque eu preciso de Ti. Eu tô fazendo um compromisso contigo. Me ajuda. Muda a minha história, muda a minha vida. Eu não quero mais, eu não posso mais viver pra mim mesmo. Ajuda-me, Senhor. Enquanto nós cantamos essa música, eu quero te chamar ao altar. Eu quero te chamar pra você sair do seu lugar. Você que precisa ser aperfeiçoado nesse amor. Você que tem convicção de que não tá dando lugar pra esse amor ser alargado nem aprofundado. Você que tem bebido em fonte errada. Tantas coisas, às vezes, têm a prioridade na sua vida. Tantas coisas tomam o lugar de Jesus na sua vida. Isso é idolatria. Idolatria não é só se prostrar diante de uma imagem, mas muitas vezes é se prostrar diante de um computador. Na vida do crente, tudo é equilibrado, sensato. E nada, nada, nada toma o lugar de Deus. Nem a obra de Deus. Se você deseja isso, venha ao altar diante do Senhor. Pode sair do seu lugar. Não posso mais viver pra mim mesmo. Ajuda-me, Senhor. Ensina-me os teus pensamentos Que são maiores que os meus Os meus sonhos Te dou Os meus planos Meu querer Deixo em teu altar Não posso mais viver pra mim mesmo Não posso mais viver pra mim mesmo Ajuda-me, Senhor Ensina-me os teus pensamentos Ensina-me os teus pensamentos Que são maiores que os meus Os meus sonhos Te dou Os meus planos Os meus planos Meu querer Deixo em teu altar Lugar de morte Lugar de se entregar Como um sacrifício Vivo a ti Lugar de renunciar Lugar de confiar Que tua graça é melhor Que a vida Estou O teu altar Lugar de morte Lugar de morte Lugar de se entregar Como um sacrifício Vivo a ti Lugar de renunciar Lugar de confiar Lugar de renunciar Lugar de confiar Que tua graça é melhor Que a vida Estou Estou No teu altar Senhor Te amamos A amar Amar sem esperar Vindo Senhor Te clamando O nosso lado Que padece Que morre Que morre de depressão Que morre de fome Que morre de fome São vãos São vãos Que morre de fome Que morre de fome Que morre de fome Senhor Senhor Eu quero ser mais paciente Eu quero suportar Eu quero suportar o sofrimento Eu quero crer Eu quero esperar Eu quero viver eternamente Eu quero viver eternamente Ajuda-me Senhor Ajuda-me Senhor Ajuda-me Senhor Fala pro Senhor Abra sua boca Agora Agora é você e ele Só vocês dois Aproveite esse momento Você está na roda do oleiro Deixa ele pôr as mãos em você E deixar as digitais dele em você Estou aqui Mais uma vez pra pedir Renova-me Senhor Não preciso mentir Diante de ti Tudo em mim se revela Vejo teu olhar Me iluminar Afastando toda treva Sinto teu tocar Me refrigerar E me dar outra vez Mais uma vez Um novo fôlego de vida Preciso de ti Preciso de ti Dependo de ti Só tua graça Senhor Me sustenta É melhor que a vida Me rendo a ti Trabalha em mim Trabalha em mim Como um oleiro Que não desiste do parro Até ver O vaso terminado Estou aqui Estou aqui Mais uma vez Pra pedir Renova-me Senhor Não preciso mentir Diante de ti Diante de ti Tudo em mim Se revela Vejo teu olhar Me iluminar Afastando toda treva Sinto teu sobrar Sinto teu sobrar Me refrigerar Me refrigerar E me dar Outra vez Mais uma vez Mais uma vez Um novo fôlego De vida Preciso de ti Preciso de ti Dependo de ti Dependo de ti Só tua graça Senhor Me sustenta É melhor que a vida Me rendo a ti Trabalha em mim Como um oleiro Que não desiste do parro Até ver O vaso terminado Aquele Que começou A boa obra Em mim É fiel Pra completá-la Até o fim Aquele Que começou Que começou A boa obra Em mim Ele é fiel É fiel É fiel Pra completá-la Até o fim O Senhor O Senhor é fiel Pra completar O que Ele está começando Nesses dias Persevere Permaneça Não negocie Porque Porque aquele que escuta A palavra E não as pratica É como uma casa Sobre a areia No dia mau No dia da tempestade Tudo vai ruir Mas aquele que escuta E põe em prática Esse está edificado Sobre a rocha Sobre a rocha Quando a coisa Ficar feia Você vai permanecer Inabalável Aguenta firme Aguenta firme Amém Vocês que estão nas cadeiras Podem ficar de pé E estender as mãos Vamos abençoar Esses corajosos Que tomaram Mais uma decisão Fizeram mais uma aliança Com o Senhor Ó Deus nosso Como tua igreja Abre a sua boca E libere palavras de bênção Sobre esses irmãos Peço o Senhor Para selá-los Com a perseverança Com a mudança Em nome de Jesus Deus nós apresentamos Diante do Senhor Cada um Desses nossos Irmãos e irmãs Que estão prostrados Aqui diante da tua presença Deus que eles sejam Encorajados Que eles sejam Aperfeiçoados No amor Que eles cresçam Cada dia mais Em ti Senhor Ó Deus que eles sejam Um reflexo do Senhor Nessa terra Deus Estendendo os seus braços Suas mãos Os seus olhos Sobre essa terra Em caos Em ruínas Que eles sejam A luz No meio das trevas Que eles sejam Sal Para fazer a diferença E dar sabor Ó Deus em nome de Jesus Que o Senhor levante Cada um dos meus Irmãos e irmãs Renovados Encorajados Ó Deus em nome de Jesus Que eles não Negociem Que eles não Negociem O crescimento Em ti Que eles sejam Aperfeiçoados Que eles aprendam A se alimentar Da tua palavra Que eles aprendam A gastar tempo A investir tempo Assentados aos teus pés Discernindo a tua voz Que eles façam diferença Por onde eles andarem Que o perfume de Cristo Seja estabelecido Através de cada vida Aqui nesse altar Deus Na atitude No olhar No abraço No jeito de falar No jeito de viver Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém E amém Aleluia Você pode aplaudir o Senhor Glória a Deus Aleluia Aleluia Vocês que estão aqui na frente Dá um abraço aí E uma palavra de encorajamento Fica firme aí Companheiro Vamos em frente Vamos ser perseverantes Vamos ser aperfeiçoados No amor Que você seja Como o abraço do Senhor Os olhos do Senhor A mão do Senhor A voz do Senhor Nesses nossos tempos Nesses nossos dias Em nome de Jesus Aleluia Eu quero agradecer a vocês Pela acolhida tão carinhosa Por cada abraço Por cada carinho Por cada palavra de encorajamento Deus abençoe vocês Nós estamos voltando pra casa Com aquela sensação gostosa De ter cumprido a vontade de Deus aqui Agora tá com vocês a bola Que vocês cresçam Pra fazer diferença nesse bairro Que vocês sejam conhecidos Como a igreja do amor A igreja que acorde o necessitado A igreja que cuida da viúva A igreja que cuida dos órfãos A igreja que abençoa A igreja que bendiz A igreja que não estaciona os carros Em frente às garagens dos outros A igreja que cumpre a lei do silêncio Vamos ser bênção Estando nas suas mãos Fazer o bem Amém Hoje nós não vamos poder abraçar todo mundo Né João Nós temos um voo pra pegar Então não dá pra abraçar todo mundo Tirar foto Ontem a gente teve um bom tempo aqui Não teve? Considerem-se beijados Abraçados E isso vale mais que qualquer foto Cá entre nós Isso vale mais que qualquer foto As lembranças desse dia Desse final de semana De tudo que Deus falou com a gente Tratou com a gente Isso é mais importante Do que qualquer outra coisa Que vocês se sintam abraçados Beijados E muito obrigada pelo carinho Vocês são demais Ah